Vamos lá? A gente vai começar com uma pequena homenagem ao sertão A gente vai ter no dia gente da terra lá tocando, aquela sanfona bonita Mas hoje a gente vai dar só um gostinho pra vocês Tem uma outra música também de homenagem, mas hoje vamos só com essa introduçãozinha Pra gente celebrar o sertão, amém? Vamos lá? Música 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 Aleluia! Profetizamos a Tua chuva, Senhor, sobre o sertão brasileiro Muda a história da nossa nação, Senhor!